E o SEBRAE, em parceria com a BRAS, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e a Prefeitura de Governador Valadares, realizou o seminário Tendências e Negócios com foco em empresas do segmento de alimentação. O evento discutiu inovações que contribuíram para o avanço dos serviços. A rotina de quem trabalha com atendimento e administração de estabelecimento comercial voltado à alimentação e bares, vira e mexe e sofre com o estresse, devido ao setor ser um dos que mais foi abalado durante a pandemia do novo coronavírus. Negociar com fornecedores, tratar com colaboradores, sem levar em conta que, em muitos casos, a jornada entra pela madrugada. Em Governador Valadares, o seminário Tendências e Negócios, dos chamados Food Service, reuniu a Prefeitura Municipal, o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e a Abrazel, Associação Brasileira de Bar e Restaurante, para discutir inovações que contribuam para o avanço comercial no ramo alimentício. Trazer inovação, trazer gestão, trabalhar gestão financeira, trabalhar boas práticas de processos, manipulação de alimentos, processos produtivos mesmo, como fazer uma boa gestão de estoque, trabalhar o marketing digital, fazer uma boa fotografia. Então, são temas muito variados que afetam a competitividade daquele negócio. Então, todos vão ser abrangidos, não só no seminário, mas ao longo do plano de trabalho da capacitação. Segundo a Abrazel Nacional, mais de 300 mil bares e restaurantes encerraram as atividades durante a pandemia do novo coronavírus. O Adriano é proprietário de uma cervejaria em Governador Valadares e resistiu ao período mais crítico. A recuperação da pandemia, a gente pode falar daqui a 3, 4 anos, porque a maioria das empresas desse setor foram atrás de empréstimos para se manter durante o período. E esses empréstimos, que são os passivos das empresas, eles vão se liquidar daqui a uns 3, 4 anos. Então, só a partir daí, a gente vai poder falar que realmente passou a pandemia para o nosso setor. E esse seminário, ele busca trazer informações para que a gente possa ver o que está sendo discutido e o que está sendo feito de novo para você ir atrás dos seus clientes. Conforme dados levantados pelo SEBRAE, a maior cidade do Leste Mineiro tem atualmente 2 mil empreendimentos entre os segmentos de lanchonetes, casas de chá, sucos, similares e restaurantes. A capacitação e o conhecimento é a principal aposta do SEBRAE no auxílio aos empresários. Nós trabalhamos com o desenvolvimento dos pequenos negócios e é muito importante e estratégico trabalhar de forma segmentada. E o segmento da alimentação fora do lar, que engloba restaurantes, pizzarias, lanchonetes, todo esse pool de negócios, é um segmento muito importante para a economia valadarense. Valadares tem uma noite muito pujante e tudo mais. Então, são os clientes nossos que a gente está trazendo alguns conteúdos específicos, direcionados. Além desse seminário, vamos ter uma série de capacitações promovidas pelo SEBRAE e outros parceiros, como a Brasel, Prefeitura, que vão unir forças para desenvolver esse segmento ainda mais.